Filipe Sertanejo, integrante de A Fazenda 10, no Hoje em Dia, Foto, Reprodução, Filipe Sertanejo não faturou o prêmio da décima edição do reality show A Fazenda 10, mas conseguiu bastante destaque durante o confinamento no programa da Record. Em recente entrevista para o programa TV Fama, Filipe abriu o jogo e garantiu não ter procurado nades a pessoa do lado de fora do jogo porque ela só gosta de brigas. Gabi Xavier se arrepende de ter participado de A Fazenda, na Record, atrapalhou carreira, Rômulo Arantes Neto solta o verbo e fala sobre pulada de cerca de José Loreto, quem? Sou eu para julgar, o lutador, muito amigo de Caica Guiar e João Joli, outros dois confinados, passou males bocados com Nadja, que é casada com o cantor D-Black. Durante uma das festas, Nadja deu em cima do companheiro de reality e acabou causando o maior clima. Nadja pessoa, foto, reprodução, apesar de não ter mantido contato com a loira, Sertanejo garantiu não ter raiva. Mas não tenho nada contra ela, aliás, desejo tudo de bom. O reality acabou e cada um dos participantes está colhendo os frutos, declarou Filipe Sertanejo ao programa de fofocas da RediTV. O Wesley Safadão abre intimidade e revela como foi cantar na festa de 27 anos do jogador Neymar. Júnior na França, siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Júnior na França, siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, 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 e fique por dentro de tudo, Tchau, tchau.